Mais de 90 mil pessoas que apoiam o movimento estudantil Yossoy, 1-3-2, protestaram no domingo na cidade do México contra Henrique Peña Nieto. Ele é candidato presidencial do Partido Revolucionário Institucional, o PRI, que governou o México por 71 anos. Jovens de várias universidades públicas e privadas do país, assim como representantes da Sociedade Civil, tomaram a Avenida Reforma, a principal da capital mexicana, horas antes do início de um debate televisionado com os quatro candidatos às eleições presidenciais de 1º de julho. Segundo pesquisas recentes, Peña Nieto tem 43,6% das intenções de votos, seguido por Andrés Manuel López Obrador, que reúne os partidos de esquerda do movimento progressista, com 29,2%. Atrás vem Josefina Vazquez Mota, do Partido Ação Nacional, com 25,3%, e Gabriel Quadri, da Nova Aliança, com apenas 1,9% dos votos.